Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Cauã Pagliarini, eu sou policial civil em Santa Catarina e hoje eu tô aqui pra falar com vocês, contar uma história pra vocês de como foi o meu primeiro cumprimento de mandado meu primeiro cumprimento de mandado de busca e apreensão pra quem não entende muito de direito, pra quem tá começando a estudar, às vezes não tem a noção exata do que é uma coisa do que é outra eu vou explicar o que é um mandado de busca e apreensão, o que é um mandado de prisão, qual a diferença delas um mandado de busca e apreensão é quando em uma investigação você descobre alguns elementos que levam a alguma autoria mas ainda não está tudo bem claro e às vezes você precisa de mais provas, né? então quando isso acontece você às vezes pede um mandado de busca e apreensão em alguma casa pra quê? pra colher provas daquele crime, alguma casa, alguma empresa, enfim você pra entrar lá e pegar aquelas coisas, aquelas provas daquele crime você precisa de um mandado de busca e apreensão então a investigação faz todo um trabalho, passa pro delegado todo o relatório o delegado vai lá, faz um pedido de busca e apreensão ou de prisão, dependendo do caso para o juiz e o juiz defere ou não defere esse pedido e aí quando vem o mandado de busca e apreensão, aí sim a gente está autorizado a entrar naquela residência ou naquela empresa para buscar provas daquele crime que provas podem ser essas? podem ser armas, podem ser celulares, que dentro dos celulares ali tem imagens às vezes conversas que falam sobre o crime que a equipe está investigando pode ser drogas, pode ser documentos que comprovem algum crime enfim, qualquer objeto, qualquer documento, qualquer informação que tenha naquela casa naquela residência ou naquela empresa que vá ajudar a investigação a elucidar o crime então com o mandado de busca e apreensão em mãos a equipe pode ir lá, a equipe de investigação, a polícia civil pode ir lá e buscar esses elementos, buscar esses materiais o mandado de busca e apreensão não é um mandado de prisão, tá? é bem diferente quando você entra numa casa cumprindo o mandado de busca e apreensão você não está autorizado a prender a pessoa a não ser que essa pessoa seja, nesse mandado de busca e apreensão pegue em flagrante cometendo algum crime como o de tráfico de drogas, por exemplo mas fora isso, a equipe vai lá faz o recolhimento dos materiais que precisa com a autorização do juiz, com o mandado em mãos e toca pra frente a investigação se mais pra frente conseguir colher as provas o suficiente pra conseguir uma prisão da pessoa que está sendo investigada aí sim o juiz vai lá o delegado na verdade vai lá faz o pedido pro juiz da prisão e o juiz defere ou não defere a prisão aí sim com o mandado de prisão em mãos a equipe de investigação, a polícia civil está autorizada a conduzir o preso a levar a pessoa presa e o mandado de prisão, como eu acabei de falar é quando você tem elementos suficientes de autoria na sua investigação você faz o relatório, o investigador faz o relatório manda pro delegado o delegado representa pedindo a prisão para o judiciário aí o juiz vai dar a prisão ou não vai dar aí sim chegou o mandado de prisão a gente pode pegar o cara e prendê-lo porque já tem elementos suficientes de autoria muitas vezes a gente também recebe o mandado de prisão junto com o de busca e apreensão já tem elementos suficientes de autoria mas pode conseguir mais pode conseguir mais provas por exemplo de como ocorreu a dinâmica do crime a motivação do crime enfim, outros elementos que vão deixar o crime mais claro mas antes disso, antes desse mandado de busca e apreensão já tem elementos bem fortes apontando uma autoria aí muitas vezes a gente consegue ao mesmo tempo o mandado de prisão e de busca e apreensão que é o mundo perfeito porque quando você cumpre o mandado de busca e apreensão aí o criminoso vai descobrir que a polícia está no encalço dele já e a probabilidade dele fugir é muito maior se só tem o mandado de busca e apreensão se você chega já com o mandado de busca e apreensão e de prisão você já leva o cara e não tem esse risco dele fugir e o melhor dos mundos é ter o mandado de busca e apreensão e de prisão junto mas nem sempre a gente tem o melhor dos mundos muitas vezes uma investigação está enrolada e você consegue apenas o mandado de busca e apreensão para ir lá pegar mais elementos terminada essa explicação para vocês agora eu vou contar como que foi meu primeiro mandado de busca e apreensão antes de mais nada já deixa o seu like no vídeo se inscreve no canal e do lado do botão de inscrição tem um sininho clica nele para receber notificação toda vez que eu postar vídeo aqui no YouTube tá ok? e eu já vou deixar as indicações de cursinho para você estudar para a polícia para concurso público aqui na descrição do vídeo então como que foi meu primeiro mandado de busca e apreensão que eu entrei na polícia foi um pouco engraçado eu vou contar para vocês um pouco o porquê primeiramente eu entrei na polícia em dezembro de 2016 que eu saí da Carepol e assumi a delegacia onde eu fui trabalhar meu primeiro dia de trabalho foi o primeiro de dezembro de 2016 e quando a gente sai da Carepol quando você é um policial principalmente novato você quer aprender muito você quer participar de operação você quer fazer muitas coisas você está vibrando para fazer a sua primeira prisão para fazer o seu primeiro cumprimento de mandado de busca e apreensão de chutar uma porta como a gente vê aí na TV vê nos filmes a polícia indo de manhãzinha cedo ou estourando a porta de uma casa para entrar para cumprir o mandado então eu não era diferente eu estava louco, louco, louco para fazer isso então veio a primeira oportunidade como eu cheguei em uma delegacia que estava com baixo efetivo mal tinha investigação criminal não tinha nenhum mandado na época para a gente cumprir mas a gente foi chamado para dar apoio a uma outra cidade e cumprir um mandado lá que teriam vários alvos seriam várias casas diferentes então a delegacia daquela cidade precisou de apoio e chamou policiais civis das cidades ao redor e também contou um pouco de ajuda com o efetivo da PM e nesse cumprimento de mandado de busca e apreensão foi dado um alvo para cada equipe eram várias casas foi dado um alvo para cada equipe e para a nossa equipe foi dado um alvo lá certinho com as fotos de onde era endereço como é que era o acesso enfim e aí a gente saiu da delegacia após o briefing saímos ali 6 da manhã para cumprir os mandados e chegamos no alvo em questão a gente foi com 3 viaturas deviam ter uns 10 policiais na época para cumprir esse mandado se eu não me engano e a gente chegou na casa e começou aquela coisa antes da gente entrar antes da gente ir para cumprir o mandado a gente foi na viatura ouvindo um rock pesado lá todo mundo se empolgando tinham outros policiais novatos que nem eu na época que também estavam bem empilhados para esse cumprimento de mandado estavam bem empolgados a gente foi ouvindo um rock ali uma tropa de elite dentro da viatura antes de chegar no local do cumprimento de mandado chegando na casa que seria o alvo a gente claro já viu fez o perímetro que se fala teve policiais que foram para trás da casa para evitar que a pessoa que estivesse lá fugisse ou jogasse alguma coisa por fora lá por trás da casa tinha um quintal lá atrás bem grande e uma equipe ia pela frente para fazer a entrada na casa e eu cheguei na hora lá eu queria estourar minha primeira porta e eu tomei a frente eu fui para frente para fazer o cumprimento de mandado para estourar a porta para entrar policial novo é uma desgraça veio uma porta no cumprimento de mandado de busca e apreensão já quer derrubar e não foi diferente comigo eu vi aquela porta olhei para ela e pensei é hoje eu vou me consagrar eu treinava na época eu jogava futebol então para mim eu achei que seria tranquilaço de derrubar aquela porta cheguei para os meus amigos falei deixa comigo fui na frente e pé na porta o que aconteceu? a porta nem se mexeu eu fiquei com tanta vergonha tanta vergonha que eu olhei para trás assim e meus colegas assim e eu não sei vou tentar de novo eu estava querendo escolher minha cabeça na terra vou tentar de novo nisso já começou polícia 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 aí a pessoa claro dentro da casa já acordou calma 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 e eu fui lá e tentei de novo mais uma vez estourar aquela porta e a porta nem se mexeu de novo chegou até a doer meu joelho assim com tanta força que eu coloquei a porta nem se mexeu e eu pensei puta que pariu que policial de bosta eu sou a primeira porta que eu vou derrubar eu não consigo não consigo derrubar meu Deus do céu fiquei me sentindo humilhado olhando para trás e o meu colega da polícia ainda falou eu acho que essa porta não vai abrir eu pensei será que não vai? ainda tentei mais uma para completar a minha completa humilhação ali tentei mais uma vez e não consegui derrubar aí eu já avisamos pela frente não está dando então o pessoal foi lá e entrou por trás da casa tinha uma porta lá nos fundos o pessoal entrou por trás da casa arrendeu ali todo mundo na casa começou as buscas eu fui lá por trás e fui entrar na casa também e fui ver que diabo daquela porta que não derrubou que não caía como é que pode que eu não consegui chutar aquela porta não consegui derrubar aquela porta para cumprir o mandato fui por trás da casa entrei na casa fui olhar o que era aquela porta aquela porta tinha duas barras de ferro atravessadas nela duas barras de ferro bem grossas atravessadas nela e um armário encostado era uma porta falsa não era uma porta de entrada da casa a entrada da casa era pelos fundos a porta da frente era falsa olha só a ideia dos caras dos criminosos a porta da frente não era a entrada da casa estava bem reforçada e eles entravam pelos fundos então eu ali naquele momento eu pensei ufa menos mal não estou tão mal assim o pessoal até me zoou ali na hora como é que você não derrubou essa porta como é que você não conseguiu derrubar está fácil o pessoal começou a me zoar depois mas pelo menos para o meu alívio tinha aquelas barras e tinha aquele armário nunca jamais ninguém ia conseguir estourar aquela porta ia conseguir derrubar aquela porta se não fosse usando alguma bomba alguma coisa ali porque não ia dar certo com aquelas duas barras de ferro atravessadas na porta e o armário ainda aí lá deu tudo certo a gente fez a revista na casa tinha lá também familiar do criminoso que a gente foi cumprir o mandato para investigar foi achada duas armas no local então a ocorrência deu certo a gente achou as armas que queria achar o investigado foi conduzido para a delegacia para dar as explicações dele enfim no final graças a Deus deu tudo certo e aquele meu chute na porta que não deu certo não interferiu negativamente nessa ocorrência tudo andou da forma correta só ficou mesmo a minha vergonha alheia de mim mesmo na hora ali quando eu chutei a porta ela não caiu sério olhava para trás e pensava cara mas meus colegas devem estar achando que eu sou muito ruim não é possível mas vivendo e aprendendo nem sempre uma porta que parece ser uma porta é uma porta se não deu certo numa porta tente em outra leve esse conhecimento para a sua vida e você o que faria no meu lugar se chutasse a porta e ela não caísse comenta aqui embaixo esse era o vídeo de hoje muito obrigado pela sua atenção um forte abraço e fiquem com Deus tchau tchau